. 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 O bairro com mais índices de infectados, de mortes, então essas atividades veio para dar esse alento, talvez, veio para mostrar para as pessoas que é possível, em meio notícias ruins, a gente ter algo positivo. . . . . 4, 1, 2, 3, comecei! Assim é bom nessa quarentena, a gente ficar dentro de casa não dá, né, você ficar presa dentro de casa, aí chega uma hora dessa, a gente faz, fica disposta, nossa, quando a gente termina de fazer, você fica bem disposta, assim, as coisas.